A verdade é que eu sempre quis namorar uma VTuber. O quê? Tá gravando? E aí, galera? Tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos aqui para o primeiro vídeo de 2023... 22? 21 ainda? Como assim? Esse ano de 2020 foi demorado, não foi? Mas beleza, né? Frases prontas de 2020 à parte. Sim, esse é o primeiro vídeo de 2021. Feliz Ano Novo aí para todos vocês. E é o recado, basicamente, do vídeo. Pensei em fazer um vídeo diferente, um vídeo especial e tal, mas achei que ia ficar cagado. Teve umas ideias, nenhuma delas achei boa. Então joguei tudo de na gaveta. Pouco a pouco de preguiça também, que é clássico no canal, né? Preguiça, canal no Big Game, tem tudo a ver um pouco. Acomodação, mas especificamente... Gosto do termo preguiça. Acomodação. É diferente, é melhor, mais adequado. Mas estou aqui também para agradecer a vocês pela companhia. Neste ano aqui foi difícil em várias escalas, em vários momentos, né? Por vários motivos diferentes, né? Por motivos gerais. 2020 foi especialmente difícil, mas por motivos peculiares também de cada um, é claro. Todo mundo tem suas vidas específicas aí. E alguns até tiveram anos pessoais legais, né? Desconsiderando os problemas, é claro, do mundo. Conseguiram até ter anos razoavelmente interessantes. Com o povo lá do Instagram que disse que foi um ano, né? De repensar, de reconstruir, que dá vontade de dar um soco na cara de todo mundo. Não é isso? Também tenho vontade. Mas não vamos fazer isso, vamos partir para a violência. Até porque dar um soco na cara significa ir para toda essa pessoa e aglomerar. Então, você só imagina a violência à distância. Que recado bonito, né? De se ter. Estou brincando. É uma piada, hahaha, comédia. Mas é isso. Obrigado a todos pela companhia nesse ano de 2020. Obrigado durante todo esse período aí. Que apesar de ter sido bastante acomodado, teve muitos vídeos. Foi um ano onde eu não falhei nenhum dia sequer, eu acho. Eu não tenho certeza, mas é bem possível que sim. Tenha sido um ano inteiro de vídeos sem nenhuma falha. Sem nenhum dia eu ter vacilado. Não vou prometer isso, porque eu não calculei. Mas eu não me lembro de nenhum dia ter deixado de trazer pelo menos um videozinho aí para vocês. E permanecer para o canal, né? Com o canal durante tanto tempo, de uma maneira tão fixa, tão regular, tão dedicada. Já é possível uma conquista. São oito anos. Estamos indo aí para o nono já em 2021. E pretendo chegar nos dez anos. Esse é o projeto. Quero chegar pelo menos nos dez. Então, vamos tentar manter esse canal pelo menos para mais um ano e meio aí. Para a gente chegar nesses dez anos de forma interessante. Quase um ano, na verdade, só, né? Para chegar em 2022. Não é muito mais que isso. Mas agradeço de fato a companhia aí de vocês. Aqueles que comentam sempre, que eu vejo lá. As pessoas de sempre. Aquelas pessoas que aparecem esporadicamente também. Valeu mesmo pela companhia. E aquelas que não aparecem também. Porque eu sei que muitas pessoas assistem os vídeos com uma certa regularidade. Até não comentam. Porque eu sou essa pessoa e em outros canais, né? Que eu assisto muitas vezes. Eu tenho preguiça de comentar. Então, apareço muito raramente comentando. Mas assisto certos canais que eu gosto bastante. Então, eu sei que também tem essas pessoas aí assistindo. Então, feliz ano novo para vocês. E obrigado mesmo pela companhia. Eu poderia refletir um pouco sobre 2020, né? Especificamente no meu caso. Falar projetos para 2021 também. O que as pessoas fazem. Esses vídeos especiais de ano novo, né? E tudo mais. Mas eu não quero falar muito 2020. Porque eu acho chato. Foi um ano complicado para mim também. Então, seria meio deprimente, em certo sentido. Talvez. Um pouco. Não sei. Ou seria um pouco emocional. Também não quero nada disso. E 2021, planos e projetos eu não tenho. Então, não tem muito como falar. Né? Sobre isso. A gente vai desenvolvendo aí. Conforme as coisas foram acontecendo. É basicamente mais isso. Sendo bem sincero. Então, a gente vai pensando o que acontece. O que deixa de acontecer. Então, sendo bem sincero. Que eu gosto disso, né? Porque esses vídeos de final de ano. O povo da internet. Ele, em geral. Ele é meio... Não sei. Eu gosto de fazer propaganda de si mesmo. Com a regularidade grande demais. E que me incomoda. Então, não queria fazer algo nesse esquema, né? Fora só uma dramatização. Ou fazer uma coisa muito reflexiva. Para parecer que eu estou fazendo propaganda de mim mesmo. Acharia muito chato. Então, é melhor focar na mensagem principal. Ainda que seja uma data arbitrária, né? Começo de ano. É sempre um bom momento para você repensar algumas coisas. E talvez fazer projetos que vão ser frustrados durante o ano. Mas que você pode, algumas vezes, né? Conseguir sucessos também. Então, eu desejo que nesses planos que vocês têm. Vocês conquistem, né? Bons resultados nele. E que eu, né? Agradeço. E que levo em consideração a presença de vocês aqui no canal. E que agradeço e que desejo, de fato, com sinceridade, que vocês alcancem coisas positivas aí no futuro próximo. Maravilha? Então, é isso. Valeu mesmo pela força. Agradeço aqui. E pela última vez. Na verdade, primeira vez em 2021. Eu me despeço de vocês. O que não faz nenhum sentido isso, né? Me despeço de vocês pela primeira vez. E volto amanhã. E tudo que é. Mas, beleza. E recado de sempre, né? De 2021. Recado de 2020. Mas que, nesse ano, continua firmeu forte. Não aglomere por qualquer motivo. Não saiam de casa pra ficar de bobeira aí. Só por motivo importante, pelo amor de Deus. Quando aparecer aquele parente querendo te agarrar, dar um chute na cara dele. A violência voltou de novo. Não, um chute na cara dele, não. Se afaste. E usa a caceta da máscara. Não custa nada na maior parte do tempo. Por favor, meu Deus. Que saco. Mas, beleza, né? É isso. Abraço. Valeu mesmo pela companhia. E agora a gente vai voltar para os sites adultos. Mentira, não vamos não. Talvez mais tarde. Mas é isso. Abraço. E fui. Eu tô falando. Não sei, né? O vídeo de pelo novo do Nome Gamer é isso aí. Essa confusão, esse caos. E aí, eu tô falando. E aí, eu tô falando. E aí, eu tô falando.